Fala meus amores, bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês a história de Benjamin e Letícia E bom galera, espero que vocês gostem, né galera, espero contar com o like de vocês e a inscrição, beleza? Pra estar ajudando o crescimento do canal E sem mais enrolações, vamos lá para a história Ai, desculpa Pode deixar, que eu pego Pode deixar, que eu pego, obrigado Ela é distraída É, eu também Tchau Ela é super gata, né Ben? Quem? Quem? Sibélia, não começa, não tem nada a ver, nada Tá Foi ótima a nossa reunião, só falta decidir o tema de estréia Bom, eu quero saber de tudo, depois vocês me contam Obrigado, tá? Até mais Tchau, tchau Você vai pra casa, Benjamin? Vou É Vila Mariana, né? É Então, posso te deixar no metrô Muito interessada você, né, médica Letícia Ele aceita, ele aceita a carona, né? Tchau, gente Tchau, tchau E você faz faculdade de que, Benjamin? Engenharia da computação Nossa, que difícil É, medicina é muito mais difícil, eu não teria a menor chance E eu sou péssima com computador Ah, você podia, sei lá, me ensinar alguma coisa, me dar umas aulas Claro Eu vou pegar seu telefone com a Azuleica e a gente combina Tá bom Obrigado Então a gente se vê daqui a 15 dias Obrigada Quem que é o próximo? Ô mulher, e tu ainda pergunta quem é o próximo? É o Benjamin, né? Que já tá amarradão E você já? Eu? Ô Benjamin Mas tá tudo bem com a sua mãe? Sim, não, ela tá super bem Ai, que ótimo Por que você marcou a consulta comigo? Sentindo alguma coisa? Se tá doente? É insônia Às vezes, do nada, eu começo a suar frio e dá uma palpitação, assim Eu vou te examinar então, pode tirar a camisa? Calma, gente, tá? Sibeli, onde você tá? Tá bom, tá bom, eu tô indo pra ir agora, tá? Me espera, não sai daí Aconteceu alguma coisa com a Sibeli? Eu tenho que ir, ela tá chorando muito, aconteceu alguma coisa certa Eu te levo lá, não temos nenhum paciente Muito prestativa você, né, Letícia? Hum, sei não, hein? Tá bom, tá bom, obrigado Eu vou esperar lá fora Oi, Benja, o que que você tá fazendo aqui? Dá tempo de explicar, a Sibeli me ligou chorando Como assim, gente? O que que aconteceu com a minha filha? Onde é que ela tá, Benjamin? Tá, tá na entrada do metrô, a gente tava indo pra lá Letícia, será que eu posso... Não, claro, claro Eu aviso os seus pacientes Muito obrigada, vamos lá A notícia Nossa, gente, que azar Olha a cara dela desanimada total Ela tava mó alegre que ia levar o Benjamin Pra ir bater uns papos com ele no meio do caminho O que foi? Não vai atender? Vou? Alô? Alô, Benjamin? É Letícia, tudo bem? Eu tô ligando pra saber da Sibeli Eu fiquei preocupada O namorado dela morreu Ela tá bem mal Nossa Mas o que que aconteceu? Foi um acidente num treinamento Manda um beijo enorme pra Sibeli Se vocês precisarem de qualquer coisa Eu tô por aqui É, obrigado O que foi? Quem erra? A doutora Letícia Vai ficar muito bem impressionada O que foi, filho? Meu Deus do céu Bebe água Deixa eu fazer uma ligação, rapidinho Ô, Xiumi, tome cuidado Porque se tu for ficar assim toda vez que a Letícia ligar Tu vai acabar falecendo, viu? Oi, Letícia Você queria falar comigo? Eu quero sim Sabe o que que houve? O computador aqui da sala, ele travou Você pode me ajudar? Claro, hoje Agora Se você quiser Hoje não dá O hospital tá cheio A não ser que você esteja doente, né? Você nem terminou aquela consulta Tá tudo bem? Eu tô melhor agora Quer dizer, eu tô melhor Então, será que você pode vir? Por mim, tudo bem Ah, então tá Obrigada, beija Beijo Ela quer que eu vá lá Será que... Se liga, Benjamim Ela quer ajuda com o computador Poxa, Maria Que o Benjamim já tá apaixonado mesmo, viu? E aí não é iludido não, menino Poxa, Benjamim Desculpa Eu tô te alugando sábado Caraca, você tá passeando com a sua namorada Eu não tenho namorada Por que não? Um menino lindo, jovem, inteligente Imagina, eu sou tudo isso, não O computador é esse aqui, ó Tá tudo bem, Benjamim? Eu sou nervoso Eu fico assim quando tem desafio Não, olha, relaxa Ajuda se você não ficar olhando pra mim, tipo Tá bom Vixe, homem, agora Deus Tu tá aí se entregando, né? Que tu tá aos quatro pneus riado por ela Ela é apaixonada Vou fazer um café pra gente Tá Mas olha, eu quero pagar pelo seu serviço Eu não vou cobrar, imagina Vamos fazer diferente Vamos sair pra jantar? Tá bom, tô morrendo de fome Eles fazem o melhor favor da cidade Você vai adorar Eu queria, por favor, um mega e um cheeseburger Duas cervejas Pra mim uma água Eu tomo as duas Eita, que aí não quer se embebedar não, menino Rapidinho, rai, fica a beba aí, viu? Obrigada E quando você não tá na faculdade, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ver Jogar videogame Você joga o quê? Eu jogo tudo Eu tenho certeza que você consegue entrar na sua casa Você tomou tanta cerveja Claro, eu tô ótimo Obrigado pela carona E ó, quando você quiser É só você chamar Conserte todos os computadores Que eu faço o que você quiser A próxima vez eu vou pagar Não quero ficar abusando de você Pode abusar Eu sou todinho, seu pode abusar Tá bom, beijando Tchau Tchau Vixe, homem, tu foi beber pra criar coragem Pra beijar a mulher Foi, meu Deus do céu Eu ser abstra, a beleza é Pode abusar, pode abusar Eu sou todinho, seu filho Tá bom, beijando Tchau Tchau Filho? Oi Posso? Claro, senta aí Tá tudo bem? Exagerou um pouco na cerveja? É, um pouco Eu precisava daquele empurrãozinho pra criar coragem Deu certo? Acho que sim Moleque, tu tá com um brilho diferente no olhar Tá gostando de uma garota? Vamos dizer que não é bem uma garota É uma garotona, né? Tô Então, tu esqueceu a Laila de vez? Sim, eu acho que eu tô apaixonado Isso é ótimo, beijo E ela é... Ela é linda E até hoje eu pensei que era impossível ela olhar pra mim Só que agora... E eu conheço essa pessoa? Cabra fuxiqueiro, você Já falei demais Se precisar se abrir Sabe que pode contar comigo Eu sei Valeu, pai Se tem uma coisa que é impossível acontecer É alguém não gostar de um cabra tão maravilhoso como tu E como é que tu acertou, macho? A Letícia tá na dele, viu? Ei, Letícia, espera Queria te agradecer pela noite Você é uma mulher fantástica Ah, obrigada Acho que a gente pode se falar depois Letícia? Me beija O que você tá fazendo aqui? Eu queria conversar com você A gente pode entrar? Claro Eu fiquei tipo uma hora esperando lá fora Eu vi que você não quis beijar aquele cara Ele ficou com uma cara de otário Aí não gosta de rir da merda dos outros não, menino Vejamim, ele é meu amigo Amigo bem caído, né? Eu falo porque você merece alguém melhor que aquele cara Não preciso de homem nenhum pra me fazer ferir Eu sei Mas, pô Dividir a vida com alguém que a gente gosta Deixa tudo melhor Tem razão Letícia, olha só Eu não vou rolar, tá? Eu tô completamente apaixonado Penso em você o tempo todo Beijão Eu acho você um menino muito lindo Tô bacana Mas você podia ser meu filho Ah, mulher Não venha com esses papos não, mulher Se tu tá tão na dele Como é que tu vem falar um negócio desse agora? Acontece que eu não sou seu filho Eu não vejo problema nenhum em você ser mais velha do que eu Você tá sendo muito careta Não tô sendo careta Eu acho que isso é... Mas assim, você não pode vir aqui na minha casa e... Eu sei, eu sei Desculpa Eu não quero Tá tudo certo Só pense em mim de outro jeito Não como um menino Eu vou nessa Olha os olhos da mulher, menina Aí não gostou, não Aí tá assustada até, viu? Vamos dançar Letícia Dei um checkmate no Elias hoje Não aguento mais essa sensação de limbo, sabe? Ele tá separado da mensagem Mas não tá separado da mensagem Eu também tô bem confusa Você acredita? Tem um menino que deve ter, assim, no máximo uns 20 anos Completamente apaixonado por mim Não brinca, é absurdo, né? E o jeito como ele falou dos sentimentos dele, sabe? Foi tão delicado É claro que ele vai falar assim, mulher Ele tá apaixonado, né? Ele acorda, valoriza o sentimento do menino, mulher Tão bonitinho Acho que você também tá envolvida com esse menino É, não é um menino Ele é um... Um homem jovem Mas ó, é um conselho Deixa eu fluir Seja careta, não Ai, Helena, quando eu penso nisso Eu acho tão absurdo Um pouquinho de vergonha Aposto que não vai tirar pedaço nenhum, sua boba Se permite, Letícia Vai que nasce uma história bonita É diferente, Benjamin É por causa dela, não é? Eu sabia Tá bom, é ela Eu tô afinsão da Letícia Ih, já tá é assim, é homem Assumindo pro mundo todo, é? Eu sei lá Eu acho que a Letícia Eu não tenho a menor chance Eu sempre gostei de mulher mais velha, você sabe? Não é fácil pra uma mulher namorar um cara mais novo As pessoas julgam O que é isso? Beijei ela e eu percebi que ela gostou Quem te viu, quem te vê, Benjamin Você acha que eu continuo insistindo? Ah, eu acho que se ela tá resistindo agora Talvez não seja legal insistir Faço, então Socorro Faz um teste Tem gente que desistiu Dá um gelo nela Ah, até que essa amiga do Benjamin dá bons conselhos, né? Olha aí só Que conselho bom é esse aí Eu adorei aquela matéria, Sibeli Oi, gente Oi Oi, Letícia Você vai com a gente? Não, eu vou pra casa, eu preciso estudar Tá Você quer que eu te deixe no metrô ou eu tô indo pro hospital? Valeu, doutora Não precisa, não Tchau, gente Você me dá uma carona? Posso ir com você? Vamos? O gelo funcionou, né, Letícia? E como funcionou, viu, mulher? Ela ficou olhando com o cara, assim, como que não entendeu nada, viu? Acho que não Faz uma paixão platônica pra minha lista Ai, é ela Atende, Benjamin Oi, Letícia Tudo bem? Você na hora do almoço? Tá bom Beijo, até E aí, o que ela disse? Vocês vão se ver? Ela quer que eu vá até a casa dela Pra consertar o computador Acho que o gelo funcionou, sim Será que ela quer um gelo? Eu aposto que sim E eu acho também, viu, porque como ele deu um gelo nela, né, ela já tá com saudade de ver ele já Vamos, beija Você não vai consertar o computador mais de casa? Ah, é Você pode ir? Posso Dá licença, Letícia Claro Tem nada de errado com o seu computador, Letícia Tá tudo certo, não tem nenhum problema Essas máquinas são assim, né? Bom, eu vou, eu vou embeleza Você quer beber alguma coisa? Não, não, obrigado Se é só isso, eu, eu Beija É, tá bom, eu Eu inventei essa história aí de computador Porque eu queria falar com você Falar o quê? É porque você tá me tratando tão mal Hoje, mulher, eu não tô vendo ele te tratando mal aí, não Ele só tá te dando um gelo mesmo, né? Agora, se tu ficou sentida, é porque tu já tá com sentimento com ele, né? Letícia, o que você queria? Eu abri meu coração pra você Eu falei tudo que eu tava sentindo Você deu a mínima Eu precisava falar que eu sou um menino Que eu poderia ser seu filho Porque eu sinto por você, não é uma piada Beija, eu Nunca tive a intenção de te magoar Eu tô muito Mexida com tudo isso que tá acontecendo, beija Eu não tô sabendo lidar com isso Eu não tô conseguindo aceitar Que eu tenho pensado muito em você Aí sim, mulher Vai, mulher Se entrega Viva esse amor, mulher Para de se preocupar com o negócio de idade Idade não tem nada a ver, não Não sei Eu não aceito que eu tô interessada Num cara tão mais jovem do que eu Letícia Eu sou um adulto igual a você Mas o que as pessoas vão pensar Não importa Tudo bem, se você não quiser beijo não tem o menor problema Não, não, não Eu quero muito Só, eu não sei Eu nunca fiz Beija Não precisa falar nada Só me beijo Era um curry com arroz de coco Você gostou? É bom O vinho aqui, não sei Eu acho meio amargo Nossa, mas é um chablis Deixa eu pôr minha playlist, por favor A gente vai dormir Olha essa mulher Relaxa Escuta Olha que paz Calma, beija Devagar Bem, devagarinho Calma, beija Devagar, devagarinho A Letícia tá falando Devagar Por que a gente não foi no instituto hoje? Eu queria aproveitar pra assumir pra todo mundo Ah, poxa Beija, mas tá tão gostoso assim É que a gente parece dois criminosos presos nesse apartamento Você tem vergonha de mim? É isso, pode falar Eu não tenho vergonha de você Eu tô nisso por inteiro Eu quero gritar pra todo mundo que a gente tá junto Beijo Cara, não tem nada pra comer Você não quer pedir uma pizza? A gente não vai numa pizzaria Ir numa pizzaria? É, sair desse apartamento A gente não precisa ficar se escondendo aqui A gente não tá fazendo nada de errado Eita, gente, que é tão lindo, né? O Benjamin querendo mostrar a Letícia pra todo mundo, né? Sendo que ela é mais de idade que ele, né? Ela tem vergonha porque ele é mais jovem Mas ele tem um pingo de vergonha Por causa que ele é mais velho, né? Obrigada Boa noite Boa noite Você e seu filho, eu já escolhi Eu e a minha namorada Vamos querer uma pizza marguerita Perdão Dá licença Você ainda tá chateada? Não, um pouco O cara achou que eu fosse sua mãe Me senti mal Não interessa a sua idade Nem o que o cara pensou Veja Imagina a cara dos meus amigos E pior ainda A cara dos seus pais O que é mais importante? O que eles pensam Ou o que a gente sente? Eu acho que é o que vocês sentem, né? Mas a Letícia não vai pensar desse jeito, não Na prática as coisas não são tão simples assim Eu só preciso de um tempo Tá bom Só demora, tá? Mira Oi, filho Vou fazer um prato pra vocês Não, não, não Não precisa não Valeu, mãe Eu almocei na faculdade Eu posso saber onde você dormiu, Benjamin? Na casa de um amigo Oxe, eu tô achando isso muito estranho, filhão Todo dia agora tu dorme fora Olha, se tu tiver namorando a gente quer saber quem é Na boa, eu sou um adulto Eu não preciso dar satisfação desse tipo pra vocês Tu tá falando desse jeito? O que você tá escondendo da gente, filho? Ô mulher, se tu soubesse que ele tá escondendo Que ele tá namorando com tua amiga Tu ia ficar mais doida, viu? Nada Gente, vocês sempre encheram meu saco pra eu sair mais de casa Eu tô escondendo nada Tá tudo bem Nada tá acontecendo Eu tô vivendo a minha vida Só isso Mas você tá com uma carinha de felicidade O que tá rolando? Tá rolando O lance com a Letícia tá rolando E aí? Quando é que vocês vão aparecer juntos? Não sei Eu queria, mas ela tá com medo Ela tem razão Eu sei, mas a gente não pode ficar se escondendo assim pra sempre É, mas você também vai ter um problema aqui, né? Eu não sei se ela é a namorada que o tio Caetano e a tia Aline sonharam pra você Eu fiquei enchendo a Letícia pra gente assumir logo E agora há pouco eu mesmo não consegui contar pra eles É, meu filho, mas você tem que contar, né? Você não tá namorando com nenhuma pilantra, nenhuma malandra, não Você tá namorando só com uma mulher mais de idade que você Só isso Você vai ter que ser forte pra segurar essa onda Posso saber onde você vai, Benjamin? Pra casa da minha namorada E tu não vai dizer quem ela é? Por enquanto não Boa noite pra vocês Por que será que esse menino não quer contar quem é essa namorada? Não sei, meu amor Não sei Mas se vocês soubessem, vocês iam ficar revoltados, viu? Ai, aí tem, Caetano Beijo, eu vou pedir um japa pra gente Qual é o peixe que você gosta? Eu gosto daquele peixe Hambúrguer Ô, Beijo, você só sabe comer isso Ninguém inventou nada melhor do que um cheeseburger com batata frita Pede um sushi pra você e um hambúrguer pra mim Tá bom, vou pedir Entrou uma série de terror que eu tô louco pra ver Amor, não existe a menor possibilidade de eu ver série de terror Depois eu fico sonhando, não consigo dormir Tem um filme francês que é maravilhoso Eu já vi umas três Vamos tirar o sapatinho do sofá pra não sujar? Bom, gente, o que eu acho mais engraçado nessas escenas são as broncas que ela dá nele, né? Coisa de gente mais de idade, né? Nada contra, não tô rindo, não tô debochando, não Mas a maioria das vezes é pessoas mais velhas, né? Que são mais de dar broncas, assim Se bem que a gente podia tirar o resto Porque o filme que a gente faz é tão bom Benja, não vou sair correndo, tá? Que eu tô super atrasada Mas o que que é isso? Passa até de brincadeira, Benja Ei, eu vou dar um jeito nisso Ó, eu vou lá pro instituto, tá? Depois eu vou pra lá também Você quer que eu te deixe em casa? Tá, tá, peraí, deixa eu juntar as coisas Vixe Maria, que a bronca vem, viu? A mãe dele vai querer saber quem é A mãe dele tá só de olho nele, viu? Benja, aquela lá era sua namorada que tava no carro? Era sim Bem emocionante, deixa eu ver Todo mundo dando a maior força pro Jean Obrigada Queria tanto ter podido passar lá Eu já comecei o ano fazendo dois partos A coisa tá pesada lá em casa Meus pais estão enchendo o meu saco Pra conhecer a namorada misteriosa Estão no direito deles, né? Vamos assumir isso Veja, eu tenho pensado muito sobre isso Será que não é melhor a gente parar por aqui? Ave Maria, mulher Só porque falou e assumiu o relacionamento Já que até parar é parar com isso, mulher Não começa Olha só Eles vão se sentir traídos Tudo bem, eles podem ficar meio chocados O medo deles é que eu esteja metido com alguém perigoso A gente vai enfrentar uma barra muito pesada E pra quê? Daqui a pouco Você vai conhecer uma menina da sua idade Pode ser o contrário Você pode acabar com um coroa chato É, pode ser Então pra quê tudo isso? Porque a gente se gosta E porque enquanto a gente estiver junto A gente tem que ser feliz Veja, acho que tá ficando tarde Não é melhor você ir? Quero ficar aqui com você Então vamos ligar lá pra casa dos seus pais E se avisar eles Na hora de idade Eu não preciso ficar dando satisfação pra eles o tempo todo Eu tô pensando em conseguir um trampo Me mudar pra cá com você Que tal? Eu acho cedo Meu Deus do céu Toda vez que fala que é pra se juntar ou assumir eles Ela já fala Eu acho cedo Eu acho melhor Não, meu Deus Faruque, você convidou pra morar aqui com você, né? Eu acho que você não quer assumir nosso namoro mesmo Não, nada disso É assim Meus pais sabem que eu tô com alguém Eles estão encanados Eles querem saber por que eu não apresento minha namorada pra eles Eu acho que eu vou sentir vergonha Vergonha de quê? Você é linda Venja Eu preciso de um tempo pra ter coragem de assumir esse namoro Oi Oi Você não cansa desse jogo, não, Benjamin? Nossa, gente Tá vendo aí o que eu disse das broncas dela? Não canso de você, Cecília Tô morrendo de fome Você já comeu? Eu pedi um hambúrguer pra mim E um grelhado com salada pra você Tem uma surpresa pra você também Ah, é aquilo? Decidi assumir nosso namoro Você tá falando sério? Só Você é a mulher mais incrível, mais maravilhosa que eu já conheci em toda a minha vida Vai tomar um banho, a gente come E vai lá na sua casa pra você apresentar a sua nova namorada Tá bom Finalmente, né, mulher? Graças a Deus, né? Até eu tava torcendo pra isso Família? Tem alguém em casa? Acho que ele saiu Vou mandar uma mensagem E eles vão demorar Você quer conhecer meu quarto? Bem Vem, por aí Filho Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Oi, Aline Tudo bem? Essa é a minha namorada Não, peraí Que decepção, hein, doutora Letícia Eu que pensei que você fosse uma médica séria Que futuro vocês podem ter como um casal? Fala pra mim Oxe, mulher É um futuro normal O que que tem isso? Olha Imagine se o meu filho fosse casado com uma menina pilantra Marginal, né? Agora bem aí, viu? Essa mãe dele também tá muito chata Mãe Para com isso, mãe Você devia ter vergonha, Letícia Eu não tenho nada pra me envergonhar, Aline Mas você tem razão É melhor mesmo você encontrar alguém da sua idade Não Que possa ter uma família com você Melhor a gente não se vê mais Não, não, não Passar bem Bejami, onde você vai, filho? Bejami, volta aqui Letícia Letícia, espera Coitado do Benjamin, né? Agora vai perder a Letícia por causa da mãe dele, né? Não ama tanto a Letícia e agora vai acabar perdendo Eu saí de casa, né? Não posso mais ficar lá Não depois do que minha mãe disse pra você Beja, eu acho que você não pode ficar aqui também, não Ai, agora ferrou, viu? Porque vai ficar onde? Na rua agora? Por que não, né? A gente tá junto Bejami, a sua mãe foi muito dura Eu acho que ela tá certa Você não pode ter filhos comigo Você não pode ter uma família Quem perguntou se eu quero ter filho? Você tá falando isso agora? Esse esqueminha que eu falei não é garantia de nada Não é garantia de felicidade E a gente tá só namorando Tá tudo bem Beijo, eu tô achando melhor a gente terminar tudo É isso mesmo que você quer, então? Você tem certeza? A gente se ama, Ale Beijo, beijo, beijo Eu acho melhor você ir embora Depois a gente conversa Por favor Coitado do Benjamin, ama tanto a Letícia, né? Agora lá vai, pobrezinho, triste, de cabeça baixa Oi, Dona Eva E esse velho, querida Dona Eva A senhora já arranjou um ajudante pra substituir o Omar? Ainda não O que você acha de eu trabalhar aqui? Aí sim, viu? Abriu mão, saiu da casa da mãe dele Saiu da casa dos pais Agora pra trabalhar, viu? E ter seu dinheiro próprio E ter vida própria Aí sim, gostei, viu? Você, Benjamin? O que você acha de fazer uma experiência comigo? Já trabalhou atendendo ao público antes, Benjamin? Na verdade, eu nunca trabalhei num emprego formal Mas eu prometo que eu vou me esforçar o quanto for preciso Pra aprender o mais rápido possível Bom, por mim, tudo bem A gente pode fazer uma experiência Eu tô precisando mesmo de ajuda aqui Mas, veja, eu não vou poder te pagar muita coisa Se eu puder ficar no quartinho, já tá ótimo Eu preciso de uma grana pra comer Pra pagar a conta do celular Mas, Beijo, me fala por que você tá querendo sair da sua casa? Oxe, mulher, tu não sabe não, é? É por paixão que ele tá saindo da casa dele A mãe dele não quer aceitar a namorada dele Porque já tava na hora de eu me virar sozinho Então, por mim, tá combinado Obrigado, obrigado, Daniel Seja bem-vindo Obrigado Vou pegar minhas coisas e eu já posso começar Oi Doutora, eu tenho uma pessoa na recepção querendo falar com a senhora Peraí, peraí, a senhora não pode... Posso sim, eu vou falar com a doutora agora Pode deixar, Jacira Senta aí, Aline Eu quero que você mande o meu filho de volta pra casa Oxe, mulher, tu tá ressurtando agora, é? Quem é que tá com o teu filho? Ela não tá com o teu filho não, mulher Aline, eu já falei que ele não está na minha casa Você é uma mentirosa, Letícia O meu filho sumiu E eu não sei o que aconteceu com ele Culpa é sua, sua pervertida Aline, espera aí Aline Ou você deixa o meu filho em paz Ou eu acabo com você Isso é assédio, é crime Oi, Leia A sua mãe esteve aqui no hospital Foi horrível Eu não acredito que ela fez isso Diz que a gente não tá mais junto Tá bom, eu falei Eu ia entender o meu público antes, Benjamin Não Mas eu prometo que eu vou me esforçar o quanto for preciso pra aprender o mais rápido possível Bom, por mim, tudo bem A gente pode fazer uma experiência Eu tô precisando mesmo de ajuda Eu não vou poder te pagar muita coisa Porque, você sabe, com essa coisa do processo É complicado Se eu puder ficar no quartinho, já tá ótimo Eu preciso de uma grana pra comer e pra pagar a conta do celular, só isso Mas, Benjamin, fala por que você tá querendo sair da sua casa? Se ela soubesse que é por causa da mãe dele que não aceita a namorada dele mais velha, né? Seus pais são tão bacanas Já tava na hora de eu me virar sozinho Acho bem legal você pensar assim Bom, então, por mim, tá combinado Seja bem-vindo Obrigado, eu não vou decepcionar A sua mãe esteve aqui no hospital, me acusou de seduzir você na frente dos meus pacientes Eu não acredito que ela fez isso Você precisa falar com ela Diz que a gente não tá mais junto Oi, filho Oi, seu Elias Pai Eu preciso falar com você O que a mamãe fez com a Letícia foi um desrespeito É mesmo, isso não se faz, não Ela foi lá no hospital, no local de trabalho da mulher Pra falar aquele monte de besteira Sendo que a mulher não tá nem com o filho dela, né? Eu sinto muito A gente vai dar um jeito, vê-se Mas se tu não tá com a Letícia, onde é que tá dormindo? Eu consegui um trabalho na floricultura da dona Eva E ela deixou eu ficar com o quartinho que tem lá no fundo Fala nada pra mamãe Eu não quero ela fazer um escândalo no meu trabalho também Tô muito chateado com a mamãe Ela não tinha o direito de se meter na minha vida Eu era feliz com a Letícia E agora Já é Oi, Aline Oi, Aline Trouxe algumas coisinhas aqui da Salma Eu nem sabe como agradecer Boa tarde Boa tarde, Letícia Boa tarde pra todos Bom, eu preciso ir Eita, que essa daí não esconde o ranço que tá com a Letícia não Menino mal, a Letícia pisa no lugar, ela já tá vazando, viu? Boa tarde Boa tarde Eu me apaixonei perdidamente por ele, padre Não consegui existir Ele tem idade pra ser meu filho Letícia Você deve e pode lutar pelo seu amor Eu não sei se eu consigo segurar essa barra, sabe? A beleza é mesmo tão fulgada Enquanto isso, o Benjamin tá só aí pensando se ele manda mensagem pra ela ou não E existe na cabeça e não tem a menor Beija Pai Vem ver como é que tu tava Tô sentindo muita falta, cabra Nossa, gente, o pai do Beija é um amigo mesmo, né? Ele vem tranquilo falar com o filho dele Agora, se fosse a mãe do Beija, ia vir logo xingando ele Esse aqui é meu canto, pai Não cabe um de pé e outro sentado, mas já tava com o gasto Meu filho, você não acha que é muito abafado, não? Sem conforto Tá na hora de eu provar pra vocês e pra mim mesmo que eu não sou mais uma criança Eu tô construindo o meu direito de escolher o que eu quero fazer com a minha própria vida Que tipo de cara eu quero ser E você tá mais que certo, viu, Benjamin? Refazendo sua vida sozinho aí Morando num lugarzinho, trabalhando, tendo seu próprio dinheiro Tá certo, filho Só não queria que isso atrapalhasse os teus estudos Eu vou parar de estudar Eu vou fazer parte da galera que trabalha e estuda Tem um outro lance É um projeto que eu tô afim de fazer Olha, se tu quiser eu prometo que não falo nada pra tua mãe Eu não vou contar pra vocês ainda, é uma surpresa Acho que o meu futuro depende desse projeto Ah, filhão, vê se não descuido dos estudos, viz Pode deixar, pai Pois é, Benja, faz tudo menos esquece dos estudos, viu Não esquece dos estudos, porque estudo é tudo Benja! Filho! O que você tá trabalhando, filho? Vixe, Benja, tu se ferrou Tua mãe te achou, viu Vem fazer barraco aqui também? Claro que não, filho Eu só tava preocupada com você Tô trabalhando aqui, tô dormindo no quartinho do fundo Não precisa ficar dormindo num quartinho dos fundos, sem conforto Volta pra casa, filho Eu sei que eu exagerei com você, com a Letícia Olha, eu prometo, eu prometo que eu peço desculpas pra Letícia Mas eu não vou voltar pra casa Eu tô sentindo falta da mulher que eu amo Coitado do Benja, né, sofrendo pela mulher que ama Tão novo, já tá sofrendo É que eu perdi Por sua causa E o que eu preciso fazer pra você voltar pra casa? Nada, mãe Você tava certa Quando você falou que pra eu tomar minhas próprias decisões Eu mesmo tenho que me bancar Eu tô fazendo isso Olha só, eu não posso ficar de papo, tá? Eu tenho que fazer essa entrega Tchau É, como é que tá você com a Letícia? Bem péssimo, viu mulher? Ele com a Letícia A Letícia nem responde mais Ele não quer nem mais falar com ele Por causa do escândalo que a mãe dele fez Assim, vocês se viram? Não Mandei várias mensagens, mas Ela não tá afim Encontrei, foi minha mãe Ela veio aqui Deixei bem claro que eu não volto pra casa por nada Eu não consigo me conformar De eu ter perdido a Letícia por causa dela Então é camarão ao curry com arroz de coco Você gostou? É bom Tadinha da Letícia Só lembrando das lembranças com o Benja, né? O vinho aqui Não sei Nossa, mas é um Chablis Safra 2010 Você tem que aprender a gostar dessas coisas Pode pedir pra ela subir Letícia, desculpa a hora, mas Eu precisava muito falar com você Vixe mulher, vala-me Deus Vem me dizer que tu vai fazer um escândalo No apartamento da Letícia Pelo amor de Deus Na verdade eu tô aqui Porque eu quero te pedir desculpa E também tu ajuda Pra levar o Benjamin pra casa Aline, eu vou aceitar as suas desculpas Quanto ao Benjamin voltar pra casa ou não Isso é uma decisão dele Eu não vou me meter Ele tá morando num quartinho Nos fundos da floricultura Ele ainda é um menino Você tá super protegendo o seu filho, Aline Ele não é um menino Mas o Benjamin é um homem É, Letícia Mas pra mãe dele ele ainda não é, né? É um bebê Porque pra toda mãe é assim O filho sempre vai ser um bebê, né? Lá no fundo É Mas eu não consigo ver o meu filho como um homem Até ontem O Benjamin morava lá em casa com a gente Nunca saiu Nunca foi pra balada Nunca arrumou uma namorada E aí a primeira namorada dele Que ele leva a sério é você Você acha que eu sou a culpada Disso tudo que tá acontecendo? É, mulher Pelo visto Ela tá achando que tu é a culpada sim, viu? Não é isso que eu quis dizer, Letícia Você quer o seu filho Dentro da sua casa Trancado o tempo todo Dentro de um quarto? Ele precisa ir pra vida Mas ele acha que você terminou com ele por minha causa Olha, eu fiquei muito abalada com o que você disse Mas não foi só por sua causa, né? Então fala isso pra ele, Letícia, por favor Aline Você vai me desculpar, mas eu não vou fazer isso Mulher, tu não brinca com a mãe do Benjamin não, ok? Eu acho que ela vai abrir um barraco aí, viu? Ele tem o direito de escolher o que ele quer da vida Você não entende porque você não é mãe Pode Ai, filho, que bom que eu te encontrei Eu fui lá falar com a Letícia Eu pedi desculpas pra ela, filho Que bom, mas eu não vou voltar pra casa Eu já falei Você vai ficar morando naquele lugar horrível? Vou ficar lá um tempo Um tempo? Quanto tempo? Não sei, o tempo que eu precisar, mãe Não sei Meu Deus, que essa mãe do Benjamin persegue ele Aí não é preocupada, não Ele tá certa, né? Esse é papel de mãe mesmo Se preocupando com o filho é assim mesmo, viu? E aí a Camila confessou Que matou o Sheik pra salvar a vovó O que vai acontecer com ela? Ah, ela vai ser julgada, né? Mas a defesa vai alegar que foi legítima defesa Não deve ter sido tão difícil Eles esconderem isso da gente até hoje Mas e você, Benja? Você tá com uma carinha meio triste? Você não falou mais com a Letícia? Eu perdi ela Benja, você não pode entregar os pontos assim É mesmo, homem Tu já vai desistir tão fácil assim da Letícia Rapaz, homem Vai lutar pelo teu amor O que eu posso fazer se... Benja, eu acho que eu tive uma ideia Volta pra mim Volta Vala-me Deus O que o Benjamin veio fazer Foi um cabaré na porta do apartamento da mulher Foi, meu Deus, o Benjamin A gente pode ser feliz Volta Meu dia e noite sem você Nossa Gente, obrigada Que lindo A gente vai indo De volta E aí? Gostou? O homem, eu acho que ela não gostou Não, viu? Ela fez Foi adora Amar, viu? Porque pela cara dela Dá pra ver, viu? Eu amei Eu sinto tanto a sua falta, né? Eu também sinto muito a sua falta, beijo Dá só um tempinho Só pra eu me organizar de novo Eu amei Obrigada A gente gostou da serenata Ela ficou feliz Mas ela não quis voltar a namorar comigo, não Não desiste, Benja Se ela é apaixonada por você Uma hora ela vai ter uma coragem, sabe? Vai assumir o namoro de vocês E você? Vai sair com Pericles? Vou A gente vai almoçar hoje Gente, tá indo nessa, tá? Não, não Fica aí, pelo menos pra almoçar Vou comer uma coisa na rua depois Vou pelo menos dar uma passadinha Na casa dos seus pais, do Benjamim Precisa de um tempo, vó É, o Benjamim precisa de um tempo mesmo, né? Porque toda vez que ele vê a mãe dele A mãe dele fica desesperada Benjamim, volta pra casa Ele precisa de um tempo pra pensar, né? Bom, eu vou, tá? Mas peraí, peraí Oi, Camila Posso ficar aqui com você? Mas é claro, né, Benja Eu acho que tudo que ela queria Era que tu fosse atrás dela mesmo, aí, viu? Claro Eu tô trabalhando na florecultura da dona Eva Do jeito que você vai ficar independente bem mais cedo Mas você sempre foi um cara maduro, né? Não, maduro o suficiente pra eu ficar com você Eu acho que a gente não precisa falar sobre isso Desculpa, mas eu vou falar, sim Dá pra ver que você tá tão triste quanto eu Mas isso vai passar, é só ter um pouco de paciência Paciência pra quê? A vida é... É como esse marzão aí É verdade, a vida passa rápido Eles têm que aproveitar logo, viver esse amor Com o negócio de ficar preocupado com o negócio de idade Não é nada a ver Às vezes a gente tem medo dele, mas Em algum momento a gente tem que tomar coragem Te amo Não aguento mais pra ser você Não aguento mais Gente, é... Eu, é... A gente tem uma coisa pra contar A gente tá namorando De novo Aí, aí sim Os pessoal aí ficaram batendo palmas Ficaram animados E eu tenho certeza Ficaram igual os inscritos aqui do canal Assistindo, né? O que é que você tava esse tempo todo? Tô me preparando pra te encontrar Sabe o que que eu queria? É Eu queria passar o resto da minha vida com você Se a gente quiser Esquece Diferença de idade Esquece tudo É, mulher Esquece tudo Vão viver esse amor de vocês aí, meu Pelo amor de Deus O que importa é aqui A gente vai aproveitar cada minuto Cada segundo Nossa Mas que café bom que você fez Meu pai sempre disse que homem tem que aprender a fazer tudo em casa Tem homem que nem ele dando sopa por aí, não Então aproveita Eu sou da mesma tribo Amor, eu tenho que ir embora Embora? Vem Eu nunca fui tão feliz Pois é, homem Se tu nunca foi tão feliz Então aproveita esse momento aí, menino Como se não ia ter vindo até aqui Claro que eu ouvi Sim Bom trabalho Obrigada Tchau Oi, Eva Beija Beija Você não sabe a novidade O doutor Rogério Ele ganhou a causa E eu ganhei a minha loja de volta Ah, que bom Tô tão aliviado Que bom, que bom Eu também tô muito feliz Porque eu fiz as pazes com a Letícia A gente namorava escondido Mas agora a gente resolveu assumir pra todo mundo Graças a Deus E ainda bem, né, homem Que nem gosto de ficar namorando escondido, né Que agora bem Só porque sou de idade Nada vê isso aí Só porque ela tem idade mais do que tu Eu não podia imaginar Mas que bom Não tem nada mais importante na vida do que o amor É, é isso O diretor falou que eu perdi a credibilidade Se eu não pedir demissão Ele vai me mandar embora Droga, amiga Foi minha mãe que sujou a sua barra lá na clínica, não foi? Sua mãe me expôs bastante, viu Mas olha Eles também já estavam um tempão no meu pé Isso é contra a lei, né Você devia processar esses caras É, e pior que o Benjamin tem razão mesmo, né Processo no rabo desses caras Não, mas eu vou processar Eu tava lá no instituto, sabe Tava ouvindo o Faruque falar Fiquei tão balançada Balançada por quê? Ele tava falando Que ele tá tão feliz trabalhando nas periferias Ele tá fazendo uma medicina pra todo mundo Que legal, né? Fiquei pensando porque É tão difícil você poder estudar medicina, né? O que você tá pensando em fazer? Eu tô pensando em emprestar concurso público E levar a medicina pra todo mundo que precisa Que ótimo, Lê Eu super apoio a ideia Que mulher maravilhosa que eu tenho do meu lado Obrigado, Deus Você acha melhor a gente não ficar beijando A sua mãe que eu paro de olhar pra cá A mulher, para com isso O problema é dela, né Que fica olhando Agora bem, ela deve estar bem com inveja, né Ficar olhando aí Eu não tô nem aí Vou pegar a outra bebida pra gente, tá? Filho, você e a Letícia voltaram a namorar? Você ouviu a gente se beijando? Achei que era só uma ficada A gente tá namorando E dessa vez não tem nada Nem ninguém que vai afastar a gente Filho, por favor, pensa no seu... Mãe, se você começar com esse papo Eu paro de falar com você Amor Para com isso Eu posso saber de que lado você tá, Caetano? Eu tô do nosso lado Mas eu vou dar força pra esse namoro sim Não vou perder a amizade do meu filho Por causa do preconceito besta É verdade, viu O pai do Benjamin tem toda a razão Preconceito besta Isso aí eu nunca nem vi Na verdade, sempre vi, né Negócio de preconceito com idade Mas não tem nada a ver isso aí, velho Amor, eu já vou Onde é que você vai, gata, assim? Eu vou lá no centro de saúde Onde o Faruque trabalha Pode ser? Oi, Faruque Pode subir Você tem que ir Linda mesmo? Ah, você tá com ciúmes Já namorou ele, né? Mas não namoro mais Eu sou apaixonada por você Oi E aí Olá, tá vendo? Tudo Vixe Maria Que o Benjamin ficou todo sem jeito Na frente do ex da Letícia Parece que tá até morrendo de ciúme, né? Tudo bem? Vamos Vamos, então? Vamos Tchau, beija Tchau Foi tão bom eu ter ido lá onde o Faruque trabalha Tô tão entusiasmada Não tenho a menor dúvida Eu quero fazer isso Eu quero trabalhar na saúde pública Fiquei tão feliz E você? Você não vai me contar o que você tá fazendo? Eu tô fazendo um jogo Pra uma empresa de games Se eles gostarem, eu tenho um emprego garantido Nossa Já pensou? Mas você vai conseguir Eu não tenho a menor dúvida disso É você que me inspira Nossa, gente Tem vezes que o Benjamin é tão romântico, né, gente? Coisa mais linda com a Letícia Sei lá Eu nunca fiz um concurso público Eu tô meio tensa É, eu tô meio tão nervoso Com a entrevista lá na empresa de games Engraçado, né? Porque você tá começando a sua vida profissional E de uma certa maneira eu também Acho que na vida a gente tá sempre começando alguma coisa, né? E pra mim é mais difícil Porque eu não tenho mais tempo pra perder Você sempre com esse papo de idade É a realidade Que realidade o quê, mulher? Só porque vocês são de idade diferente Nada a ver isso aí, velho Eu te amo Eu assumi nosso namoro Mas eu tenho muito medo Medo de quê? Daqui a uns anos Eu vou estar muito mais velha do que você E aí você Provavelmente vai conhecer uma garota da sua idade E você vai acabar me largando Passar dos anos Essa diferença de idade entre nós Vai pesar muito mais Eu não sei o que vai acontecer com o passar dos anos O que importa É que a gente tá junto Essa tem razão E aí, né? Oi, amor Como é que foi lá? Fala como é que foi o exame primeiro Acho que eu gabaritei Acho que eu fui bem Tu sabia Mas que carinha é essa? Você acha que você não foi bem? Ui... Fale logo, homem Se tu passou, ganhou ou não Me fale logo Largo de enrolação Muito bem Eu fui muito bem Eles vão fazer o jogo E o melhor Eles me contrataram pra desenvolvedor Eu sabia E o salário é bom? Não tô nem acreditando Esse é só o começo Peraí Alô? Sua mãe? Claro Pode mandá-la subir Eu vim pra pedir desculpa pra vocês dois Mentira, mulher Que tu veio pedir desculpa Eu nem tô acreditando nisso Eu fui uma boba Careta Preconceituosa Tudo que eu mais quero nessa vida É que vocês sejam muito Mas muito felizes Olha, eu fico muito feliz de ver isso É alguma pegadinha? Você tá de boa? Tô, filho Mas o que te fez mudar de ideia? Me dei conta de que a Letícia sempre Foi muito legal comigo Me ajudou quando eu tava tentando engravidar Pois é, mulher Ela sempre sendo legal contigo E tô sendo uma ingrata com ela, né? Pra falar bem claro Nossa Falei tanta coisa pra você Letícia Você é uma mulher maravilhosa Por que não namorar um cara mais novo? É alívio ouvir você falando isso Essa é a Aline que eu conheço Eu passei por tanta coisa E eu pensei que eu fosse perder você também Você não vai me perder, mãe Me perdoa, filho É claro que eu te perdoo Eu tenho certeza que a Letícia Tá te ajudando a crescer cada vez mais Bom, eu só quero que vocês me prometam uma coisa Prometo que vocês vão ser muito felizes Bora e vocês Cuidam logo de prometer pra ela Que vão ser muito felizes Senão vai vir e vai fazer um barraco Vem cá, me dá um abraço Desculpa, Letícia Tá bem do meu filho, viu? Vai deixar Vem cá, meu amor Dá um abraço Era só isso Até mais, Letícia Amor, vamos Não, a gente vai chegar depois da noiva Quer dizer, das noivas Já tô indo Nossa, que gata Nossa, gente É muito fofo e muito bonito, né? Do jeito que o Benjamin Trata a Letícia Sempre Ai, que gata Meu Deus, que maravilhosa Valeu a pena esperar Eu acho que a gente tem um tempinho ainda Ô, espera aí O telefone tá tocando Alô? Ali? Agora? Tá, tá Eu tô indo pra ir Não vou poder ir Os bebês da Sarah tão nascendo Vai se acostumando Vou tocar de roupa Te deixo lá na festa Tá bom É, gente, pois é Falando sobre a cena agora Em que a minha Letícia Foi pro médico É assim mesmo O Benjamin tem que ser acostumando, viu? Porque a vida de médico é assim mesmo Quando liga Tem que ir Amor Você já tá pronto? Vamos trocar rapidinho A gente tem que ir lá Pro desfile do Martão O que foi? Meu game Tá fazendo o maior sucesso na empresa E eles já me querem em outro projeto Sabia que você ia conseguir Eu tinha tudo Tchau 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 Tchau